Olá, quem é você? Me diga de onde tá, mas quero te conhecer Eu sou quem você sonhou Feito de encomenda pro seu real prazer Não vá embora já Antes de descobrir o que tens a perder Fica e paga pra ver Nas coisas do destino é melhor você crer Tua foto no ano e meio Na webcam, nós trouxe Cada destaque ao que veio Eu quero mais que essas transas virtuais Vem cá, eu quero te ver Tô louco para me conectar a você Não vou ser o seu provedor E nem meu cabo é do tipo USB Mas dá para acessar As partes mais profundas e obscuras do ser Musa do meu PC Ocupa todo o meu espaço de HD Tua foto no ano e meio Na webcam, nós trouxe Eu quero mais que essas transas virtuais Gata, diz logo ao que veio Eu quero mais que essas transas virtuais Olá, quem é você? Tua foto no ano e meio Na webcam, nós trouxe Gata, diz logo ao que veio Eu não quero mais que essas transas virtuais Tua foto do ano e meio Não é ninguém que eu posso ser Gata, diz logo ao que veio Eu não quero mais que essas transas virtuais Olá, quem é você?